Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, dia 25 de dezembro, dia de natal e tem live para você curtir aqui no youtube. Desejo a todos mais uma vez um feliz natal e um próspero ano novo. E atenção, os 5 primeiros que comentarem aqui, deixem seus comentários, vou falar o nome de cada um nos próximos vídeos. Comenta aí qual a melhor live de hoje, confira. E aqui no youtube, às 20 horas teremos a live, a live com Simone aqui no youtube, comentem qual a melhor live de hoje. Ainda teremos uma super live com Doji Valdantas, Doji Valdantas às 21 horas aqui no youtube. E aí, você perdeu essa super live? Comenta aí qual a melhor live de hoje. Ainda teremos funk em casa, funk em casa com o sábado DJ, a live diária às 20 horas também aqui no youtube. No instagram, teremos a live Teresa Cristina, às 21 horas e 30, no instagram Teresa Cristina. O link vai ficar na descrição para você acessar as lives de hoje. Então, faltou alguma live? Deixem aí nos comentários, comentem qual o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Me segue lá no instagram, Juninho Divulgações, ou Juninho Pontes 21. Me segue lá no instagram. E também comenta aí, deixem aí nos comentários, os 5 primeiros que comentar, vou falar o nome de cada um nos próximos vídeos. Até a próxima. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.